Bom dia galera, bom dia, beleza? Pessoal, tá tudo ok, tudo certinho O canal de ar de bordo e um caminhoneiro vai continuar A minha comunidade também Me acordei agora, tô com um pouco sono ainda E... Tá em manutenção Eu tô parado num momento, não tô trabalhando Tô fazendo uns projetos novos aí Não tem nada assim definitivo Por isso não tem vídeo Não tem vídeo porque eu não tô trabalhando Entendeu? A pessoa tá fazendo pressão, pressão, pressão Cadê os vídeos, cadê os vídeos? Não tem como eu fazer vídeo se eu não tô rodando na estrada, gente Me desculpa aí Tá? Logo, logo Vamos ter vídeo aí Mas por enquanto não tem Até, sei lá, janeiro, fevereiro Quem sabe eu faço alguma coisa pra vocês aí Eu pedi a conta da última enferma que eu tava Na Adorno E tô aguardando o resultado de algumas propostas aí Que foi enviado Entendeu? E vamos fazer novos trabalhos aí Por enquanto tô parado aí Tô de boa, tranquilo Então não tem muita novidade E o canal tá em manutenção Vamos aguardar aí Quem quiser acompanhar, acompanha E pra frente a gente vai ter Ter novos vídeos Não tem suspense Não tem mistério Simplesmente eu tô parado Não tô fazendo vídeo porque tô parado Então não tem Não tem suspense Não tem caminhão novo Não tem nada por enquanto Tô parado Parado mesmo Por opção Então com propostas novas aí E assim que tiver novidade Eu vou postar Vou fazer vídeo pra vocês Vou fazer tudo Mas por enquanto não tem nada Tô parado Só isso O mais tá tudo tranquilo 100% É... Tá ótimo Não tem nenhum tipo de novidade Tô parado E assim que eu tiver Trabalhando alguma coisa Eu vou fazer novos vídeos Vou mostrar pra vocês aí Os vídeos Tudo conforme a gente estiver fazendo aí Tá bom? Mas por enquanto é manutenção Não tô fazendo nenhum tipo de vídeo Nada E tem propostas boas aí Então vamos estudar essas propostas aí Vamos ver o que pode ser feito aí pro futuro Por enquanto só fazendo uns biquinhos por aí Pra se manter e tá tudo tranquilo Galera, continue aí no canal Não desista aí Quem quiser continuar Permanecer aí no canal Pra ver o que vem pela frente Eu agradeço aí Mas por enquanto não tem nada de definitivo Então não tem mistério Não tem pegadinha Surpresinha Não tem nada Tô... Como vocês estão vendo aqui Sentado, parado Aguardando Só isso Um abraço Tudo de bom Bom dia pra vocês E... Uma ótima quinta-feira pra todo mundo aí Tá bom? Hoje é... Nem sei se é 20, né? 20 ou 19 de novembro Tá bom, galera? Um abraço Tudo de bom Felicidade aí Continue aí A gente vai inventar alguma coisa aí Pra manter o canal em pé aí Tá bom? Um abraço Tchau Tchau